Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou falar sobre os 5 países mais veganos do mundo. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, o 5º país me surpreendeu porque é um país que eu pretendo ir em breve, que é a Irlanda. Pois é, a Irlanda, que é um país que faz parte da Europa, é super conhecida pelos castelos lindos, maravilhosos que tem lá, que inclusive eu já até fiz uma lista dos quais eu quero visitar. É o 5º país mais vegano do mundo. Eu já estou ansiosa para fazer supermercado, para conhecer os restaurantes da Irlanda. Pois é, já deu uma super animação para o meu próximo intercâmbio. O 4º país é o Canadá. O Canadá, como vocês sabem, é um país super, super frio, né minha gente? É um país, nossa, todas as vezes que eu lembro de fotos do Canadá, vou até colocar umas aqui para vocês, eu sempre lembro de frio, 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 frio. E o Canadá, o Canadá é um país da América do Norte, né? A gente aqui no Brasil fica na América do Sul. E o Canadá, ele é um país que tem uma das maiores extensões, né? É um país muito grande. Só fica atrás da Rússia, mas não vamos falar sobre a Rússia, né? A Rússia, ó, está só com ponto negativo. O 3º país é a Nova Zelândia. Pois é, a Nova Zelândia é um dos melhores países do mundo. Então, não é à toa, né, que tem muitos veganos por lá. É outro lugar que eu fiquei super, tipo, ai, será que eu devo conhecer? Sim, não, talvez, com certeza. Fiquei bem interessada, né, por ser considerado um dos melhores países do mundo. E pesquisando ali alguns fatos sobre a Nova Zelândia, eu descobri que na Nova Zelândia foi o primeiro país que aprovou o voto feminino. Pois é, é um país bem inteligente. Vamos lá, vamos conhecer. E o 2º país mais vegano do mundo é a Austrália. Eu super me surpreendi porque eu nunca imaginei que na Austrália, tipo, teriam veganos, né? No país do canguru. Como vocês sabem, né, na Austrália é um país super árido, né, tropical. Inclusive, é mais quente aqui que o Brasil. E eu fiquei, gente, sério? Que na Austrália, nunca na vida tinha imaginado. Fiquei imaginada, fiquei super, realmente surpreendida com esse fato. E também, né, sabe como é? Já bateu aquela curiosidade pra conhecer. Ainda mais sabendo, né, que tem um monte de veganos por lá. E antes de falar pra vocês qual que é o primeiro país aí, vamos falar um pouquinho do Brasil. Na pesquisa que eu fiz, o Brasil ficou em 43º. Não é à toa que eu não tenho muitos amigos veganos, né? Acho que amiga mesmo, e de conhecer pessoalmente, só tenho uma, duas, né? Que tem o Gustavo, que mora em Curitiba. Só! Não conheço mais nenhum outro vegano aqui. E é isso, gente. O Brasil é um país ainda que precisa evoluir muito em relação ao veganismo. E agora, por último, e não menos importante, o primeiro, na verdade, não é o país. É um conjunto de países que é o Reino Unido, tá? E na pesquisa que eu fiz, dentro do Reino Unido, a cidade que é mais vegan-friendly é Londres. Pois é. O pessoal ali da Inglaterra gosta muito do veganismo, tem muitos veganos por lá. E eu fiquei, né, animada. Só pra variar. Como vocês sabem, eu gosto muito de viajar. E todos esses países, eu acabei, tipo, viajando, vendo várias curiosidades e muito interessada em dar uma passadinha por lá. Prometo que se eu passar por esses países, eu vou gravar vídeo aqui no canal, indo nos lugares veganos. Irlanda, é certeza que eu vou. Londres também, porque talvez eu faça escala por lá, mas vamos ver certinho. Pra você que gostou desse vídeo, já dá um like, se inscreve aqui no canal e comenta qual desses países você já visitou ou qual país você deseja visitar. Beijinho da Mika e até o próximo vídeo.